Bom galera, é... Acabou de... Vamos dizer assim Acabei de terminar a live, né? Testando atualização 2.1 2.1.1 no caso, não trouxe muita coisa Vamos ler aqui o resumo Sub-Zero Diamante chega com golpes novos Como quebrando gelo e novas sinergias Com seus colégios da MK11 Bom, agora ainda teve live, né? Acabei de encerrar a live Muito obrigado quem participou, tinha 40 pessoas assistindo aí Nós abrimos 3 pacotes da MK11 Felizmente Sub-Zero não veio, né? Daqui a pouco vou fazer 2 vídeos Vou fazer vídeo abrindo pacote, certo? Você tirou ele e também abriu um pacote de diamante Bom, só com 2, vamos abrir o jogo aqui, né? Bom, estamos aqui no jogo Não trouxe tanta coisa, né? Foi fixado o Objetivo Diário, né? Que era 12, agora é 11 de volta E o bônus, né? Que foi adicionado aqui Que é para as pessoas que vincularam o console Aquele erro lá do Desafio Diário Foi fixado Outros bugs foram fixados Bom, gente, pelo que eu soube, o bug do renome Não sei se foi fixado, qual é esse bug? Quando tu encheu o teu renome 100% O jogo te dava, intencionalmente, o equipamento Toda vez que tu recebia um equipamento Enquanto o renome encheu, tu não ganhava o renome, né? Era bug Eu testei aqui, parece que foi fixado Não tenho 100% de certeza Os outros bugs da minha lista Nenhum foi fixado, né? Inclusive eu testei na live aqui O bug do Especial 2 do Scorpion Operação Especial de Talento Raid Injustice dando lag no jogo Bom, o que foi adicionado? Foi adicionado o Sub-Zero MK11, né? Ele, por enquanto, está no pacote aqui Lembrando que ele vai estar na próxima temporada No pacote da guerra de facção, certo? Para quem está se perguntando aí É 3% de chance também, né? Muito desanimador aí, ó Eu abri 3 pacotes, não foi na live Inclusive, não ganhei, né? Só veio porcaria E também esse pacote clássico Eu achei ridículo também 2% de chance Acho muito baixo Para ganhar O único personagem bom daqui É o Liu Kang e o Raid, né? O Jackson, eu não sou tão fã dele, mas Lembrando que eu vou fazer 2 vídeos, né? Depois desse vídeo aqui Vai ter o vídeo abrindo o pacote MK11 Vou abrir 4 pacotes, certo? É, 1600 almas 4 pacotes MK11 E vou fazer outro vídeo Abrindo o pacote diamante classe também 4 pacotes diamante classe Senão eu vou ficar aí com Vou ficar só com 200 almas sobrando Eu vou ficar pobre Bom, fora isso, gente Não teve nada de novo Testei tudo aqui Guerra de facção continua a mesma coisa Vou até mostrar aqui Que o Scorpion ainda está dentro Eu pensei que o Scorpion Já ia sair, né? Assim que eu botasse o Sub-Zero no jogo Já ia botar Ele aqui no pacote, né? Mas o Scorpion continua aqui dentro Vocês podem olhar Eu vou clicar aqui pra vocês Scorpion MK11 diamante Por enquanto Continua aqui, né? Então essa é a última temporada dele Pra quem não pegou, né? Corra atrás dos pontos Aqui não mudou nada Nada aqui também Nada foi adicionado de novo Tá faltando só 2 equipamentos Pra mim colocar tudo no máximo Tô correndo atrás De ficar em lento Toda temporada Pra eu poder comprar aí 2 equipamentos A loja também Continua a mesma balela, né? Os pacotes Personagem Não mudou nada, infelizmente Mesma coisa Bom, essa atualização Só foi pra botar o Sub-Zero mesmo, né? Infelizmente E Botar ele no pacote De guerra de facção Bom, o Sub-Zero Tá disponível no pacote MK11, né? Como eu falei 2% 2% de chance Cadê a Jade? Bom, a Jade eu não sei, né? Mas provavelmente Ela vai voltar pra cá, né? Eu acho que ele vai sair daqui E a Jade volta E ele fica só No pacote de guerra de facção, né? Pelo menos eu acho Que isso vai acontecer Então é isso, gente É um vídeo pequeno, né? Não teve tanta mudança Só teve a do Sub-Zero Os bugs O bug do desafio diário Foi fixado, certo? Não se esqueça de vir aqui Daqui a pouco vai ter mais 2 vídeos Que eu vou abrir 2 pacotes Eu vou fazer 2 vídeos separados Um abrindo pacote MK11 Diamante Outro abrindo pacote Diamante clássico Certo, gente? Então é isso, gente Muito obrigado por acompanhando as lives Não me esqueça de me seguir Na NimoTV Tá na descrição do meu canal Grupo no Discord também Certo? E a noite vai ter live Às 8h30 Pra gente jogar É uma guerra de facção Que é a única coisa Que tem pra fazer no jogo Certo? Então é isso, gente Tô indo por aqui Até o próximo vídeo Tchau Tchau